Filinto Miller, cuiabano, nascido em 1900, ingressou na Escola Militar do Rio de Janeiro em 1919, participou da Revolução Tenentista de 1922 e da Coluna dos Revoltosos de 1924 em São Paulo, sob o comando do Coronel Isidoro Dias. Teve participação ativa no movimento que elegeu Getúlio Vargas ao poder em 1930, oficial de gabinete do Ministério da Guerra e secretário do Interior do Estado de São Paulo, no governo do interventor João Alberto. Em 1932, é nomeado chefe da Polícia do Distrito Federal, permanecendo no cargo por uma década. Em 1945, já bacharel em Direito, é nomeado presidente do Conselho Nacional do Trabalho, consolidando definitivamente a CLT. Participa em 1945 da fundação do PSD, Partido Social Democrata, e é eleito senador da República em 1947. Reeleito em 1955, torna-se líder do governo Juscelino Kubitschek. No Congresso Nacional, preside a posse do presidente Jânio Quadros e reelege-se senador em 1962, chegando a vice-presidente do Congresso. Como presidente da Aliança Nacional Arena, é novamente eleito senador em 1970 e presidente do Senado da República em 1973. Em missão política, viaja para Paris, França, mas o avião de carreira em que viajava sofre um apane, levando a óbito seus passageiros. Aos 73 anos de idade, vítima do acidente aéreo, falece o eterno político. Filinto Miller, é gente nossa!